Olá, saudações e sinta-se-cumprimentados e sejam muito bem-vindos aqui para mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Agui Chica Mice, é sempre um prazer, uma elevadíssima honra estar aqui a invadir a sua tela com vídeos diversificados, com vídeos também que aqui vamos aprendendo aqui com os vídeos que a gente vai aqui reagindo aqui assim que é. E é isso aí, hoje viemos aqui com um vídeo muito, muito interessante, é um vídeo também que é super explicativo. Recentemente nós fizemos um vídeo aqui falando do sotaque da língua portuguesa, então hoje viemos com um vídeo que vai complementar aquele vídeo aí. Se você não viu o vídeo, está aqui no card, esse vídeo vai complementar aquilo ou outro, sim. Hoje vai falar os sotaques do Brasil. E é, o sotaque do Brasil, o Brasil é um país que varia o sotaque de um lugar para outro, mano. Então, se você gostaria de saber quais são esses sotaques do Brasil, fica aqui nesse vídeo até o final. Aqui na sala que o vídeo vai me dar a reagir aqui para ter o seu canal, super explica, então está aí na descrição, aproveite para dar também uma força lá nesse canal. E é nóis, bora para o vídeo. Você já se perguntou por que é que existem tantos sotaques no Brasil? O que não falta são variações da nossa língua portuguesa. E nesse vídeo, a gente vai explicar a origem de algumas delas. Mas eu já adianto, não tem jeito certo ou errado de falar nessa história não. Dá uma olhada nessa palavra aqui do lado. Como é que você pronunciaria ela? Porta ou porta? E essa aqui? Você apostou sua grana no bolão ou no bolão? Pois é, se você mora em São Paulo ou no Mato Grosso, é bem provável que você fale um pouco diferente de quem mora no Rio, em Recife ou em Porto Alegre. Os sotaques surgiram por um motivo óbvio, porque povos de vários lugares diferentes formaram o Brasil ao longo de cinco séculos. Pode colocar aí na lista os imigrantes de Portugal, da Itália, da Alemanha, Holanda, Polônia, os escravizados de várias regiões da África e, claro, os índios que já viviam por aqui. É, gente de tudo quanto é canto. O idioma português aqui no Brasil se transformou conforme esses povos se misturavam ou se isolavam na hora de ocupar um território. Foi o que aconteceu com o famoso R. Caipira. A história do R de Porta começa no século XVI, quando os portugueses chegaram ao Brasil. Naquela época, havia mais de 1.200 idiomas indígenas e é claro que a comunicação entre os dois lados foi complicada. Olha o que dizia uma carta de 1576, enviada a Portugal por Pero de Magalhães Gândalo, um historiador da época. A língua de que usam, por toda a costa, carece de três letras. Não se acha nela F, nem R, nem R, porque assim não tem fé, nem rei, nem rei. No século seguinte, padres e jesuítas catequizaram os índios, que foram forçados a aprender a língua de Portugal. Acontece que não era nada fácil para eles falar o R dos colonizadores. Foi dessa dificuldade que surgiu o R caipira, também chamado de R retroflexo. Já que, nesse caso, a língua faz uma retroflexão, indo até o fundo da boca. Você já tinha reparado nisso? O cachorro foge porque a porta está sempre aberta. Esse tipo de pronúncia 100% brasileira se espalhou pelo país graças aos bandeirantes paulistas, que levaram o jeito de falar para outros estados. Hoje, dá para ouvir esse R no interior de São Paulo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná e Santa Catarina. Ao longo dos anos, o R ganhou outras variações por aqui. Lugares que receberam imigração italiana, por exemplo, falam um R seco, com a língua atrás dos dentes. Tipo em carro. Dá para ouvir isso em algumas regiões do sul ou em bairros paulistanos, como a Moca, o Brás ou o Bixiga, que possuem forte influência da Itália. Outro jeitinho famoso de falar o R é o do Rio de Janeiro. Ele surgiu quando a corte portuguesa veio para o Brasil em 1808. Naquela época, o rio tinha 23 mil habitantes. Quando o Dom João VI desembarcou por lá, trouxe com ele uma comitiva de 15 mil pessoas. E não deu outra. Eles ajudaram a definir o sotaque carioca. E porta, no rio, virou porta. E por que é que a corte falava desse jeito? Porque era moda imitar os franceses naquela época. A França, afinal de contas, era o centro cultural e intelectual do mundo. E como o R deles é mais forte, saindo lá do fundo da garganta, a corte portuguesa saía imitando esse jeito de falar. Em pouco tempo, a elite carioca adotou o costume. E aí a coisa pegou. Por falar em carioca, outro sotaque conhecido é o chiado do rio. Sabe? Esqueci o isqueiro na esquina da escola. Então, eu até... Esqueci o isqueiro na esquina da porta. Tipo, os brasileiros aí, os brazucas, imitaram aí a França. E o que acontece? Os moçambicanos aí imitando o sotaque brasileiro. É tudo uma mistura, é tudo uma mistura e tal. Só influência aí, pessoal. Não tem como. Assim como o R, o culpado pelo S com som de SH foram os portugueses. Já que eles falavam com o chiado desde sempre. Ele não só pegou no Brasil inteiro, porque em várias regiões mal se falava português. É o caso de São Paulo. Os próprios colonizadores ali falavam o derivado do tupi-guarani, que não tem o S chiado. Outra cidade cheia desse chiado é Florianópolis. A ilha tem um sotaque próprio, aliás. Mofas com a pomba na baleia. É que a capital de Santa Catarina recebeu muitos imigrantes da ilha de Açores e da Ilha da Madeira. Outras cidades do Brasil também receberam portugueses dessas ilhas, como é o caso de Porto Alegre. Mas a capital gaúcha já era bastante populosa, com diversos povos ali. E o sotaque não pegou. Já Florianópolis tinha poucos habitantes. Daí não teve jeito. A cidade ganhou um sotaque bem característico. Agora você provavelmente já ouviu essa frase aqui. Leite quente dá dor nos dentes. Pois é. Leite quente dá dor nos dentes. Dá dor nos dentes. O estado virou um polo intenso de imigração a partir do século XIX. E essa maneira de falar dele está totalmente ligada a isso. É que o Paraná recebeu uma quantidade particularmente grande de imigrantes ucranianos e polonesas. E a falta de vogais nesses idiomas estimulou uma pronúncia mais pausada de letras como UE. Daí a dor no dente. Mas não é só no Paraná que vogais depois de T ou D recebem variações. Em Pernambuco, na Paraíba e no Rio Grande do Norte, a língua vai atrás dos dentes na hora de falar essas letras. Uma mudança sutil, mas que faz diferença. Hoje é dia de visitar a casa da minha filha lá em Alênda. Outro grande contribuidor para os sotaques brasileiros é a cultura africana. Até o século XVII, mais de 800 mil escravos africanos vieram para o Brasil. E sem dúvidas isso deixou marcas no nosso português. Tirar o R do final de algumas palavras, como em calor, que vira calor. Ou tirar vogais, como em cheiro, que vira cheiro. São coisas que aparecem com frequência em dialetos africanos. Então para realizar essa parte dos dialetos africanos, é basicamente isso. Cheiro. É aquilo que se chama cheiro. Aqui para nós não é cheiro, mano. É cheiro. Coceira. Para nós aqui não é coceira, não. É coceira. Aquele I a gente mesmo é para ir catanando. Então isso é típico aqui na África, só para realizar. Catanada com ele. Vamos dar ver o vídeo aí. Como essas formas simplificam em muitos casos a maneira de falar, acabaram se popularizando no dia a dia, em boa parte do território nacional. A diversidade do nosso português é enorme. E não está só na maneira de falar, não. Existem inúmeras coisas que, dependendo da cidade onde você está, recebem nomes diferentes. Como que você chama isso aqui? Semáforo? Farol? Sinaleira? Luminoso? E esse bichinho aqui? Uns dizem libélula, mas dá para chamar de cigarra, lavadeira, helicóptero, zig-zag, cavalo do cão, cachimbal. É, não dá para ver tudo isso em uma aula de português, muito menos em um único vídeo. Mas todas essas variações da língua estão mais do que certas. Afinal, idiomas estão sempre evoluindo. E se as pessoas conseguem se comunicar, então está valendo. Que outro assunto você quer ver aqui no Super Explica? Escreve aí nos comentários e não deixa de se inscrever no nosso canal no YouTube e de clicar para receber as notificações. É basicamente isso, então, pessoal. Epa, então estamos a ver aqui os sotaques do Brasil. O Brasil tem muitos sotaques, mano. Tem muitos sotaques. Até que eu fiquei confuso. O vídeo terminou aqui, mas para ser sincero consigo, eu não consegui entender tudo. Não consegui entender tudo, mas pelo menos alguma parte aqui ficou aqui na coca. Principalmente aquela parte onde falou sobre a influência da África também lá no Brasil. E a influência de alguns lugares aí no Brasil. Por que que falam, carregam, dizem ponta? Outros falam para ser britânicos. Ponta! Então, se vocês gostariam de ver aqui... Eu estava pensando aqui em reagir em algum vídeo específico sobre os sotaques de algumas regiões lá no Brasil. Que eu acho engraçado e também acho interessante fazer dançar aqui no canal. Se vocês gostarem, digam aqui nos comentários. Não se esqueçam de deixar o like, deixar o joinha aí e também partilhar o vídeo. Porque agora estamos a caminho de 60 mil inscritos aqui no canal, pessoal. Queremos fechar o ano com 60k, mano. 60k, não é para brincadeira. Eu acho que a gente consegue. Vamos partilhar, partilhar no máximo que a gente puder aí. Que a gente consegue, ok? Eu sou o Gusto Camisa, sempre um prazer. E a gente se vê no próximo vídeo. E... Boa! Boa!